Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um building block também relacionado à localização Brasil chamado Nota Fiscal Brasil Extended. Estou falando do building block 2PE. Por que é importante saber a respeito desse building block? Bom, já falamos em outras ocasiões que esse building block, ou os outros que nós falamos também, fazem parte da best practice do Brasil que está disponível para o S4HANA desde a versão 1809. Esse é mais um dos building blocks que trata de objetos do Brasil e esse aqui tem algumas informações bastante importantes também para que a gente possa passar. Eu vou passar rapidamente pelos principais tópicos, sempre recomendando que você baixe esse documento e possa realmente fazer uma leitura com maior atenção, com maior detalhes, sabendo tudo o que ele faz, tudo o que ele cria, tudo o que ele configura automaticamente quando a gente executa a best practice do Brasil. Legal? Então vamos lá. Nota Fiscal Extended é o nosso building block 2PE. Já vou passar direto pelo nosso índice. Então aqui a gente vê que nós temos pré-requisitos, tem algumas informações aqui relativas à nota fiscal, atividades de FI, atividades de MN, atividades de SD e alguns master data. Então vamos lá. Vou começar por aqui. Algumas dessas informações nós já vamos ver direto que tem relação, às vezes até um pouco mais pesado para o módulo de SD, mas tem algumas coisas bastante interessantes também para o MN. Aqui atividades de FI, definindo tipos de impostos e os grupos, algumas cargas de tabela. E essa aqui é uma tabelinha que a hora que vocês olharem, você vai ver. Opa, eu já conheço esse cara. Que é aquele match code do cadastro do material, que é a utilização do material. O 3 é o ativo, o 2 é o consumo, o 1 é a industrialização, o 0 é a revenda. Então, nesse momento, quando o sistema cria, essa é a configuração que o Building Block processa, a DashPract carrega o match code desse campinho para o cadastro do material, é nesse momento que ele é criado. Depois temos também o campo chamado CFOP, categoria de material para CFOP, para determinação do CFOP. Também temos esse match code que é criado também nesse momento. Também carregado a partir deste Building Block. Depois, deixa eu descer aqui um pouco mais, encontrar aqui as nossas informações mais focadas em MN. Aqui as atividades de MN. Pode perceber que a maioria delas são tabelinhas que são preenchidas, são match codes que são criados. O tamanho da empresa, por exemplo, é um match code que é criado. Nesse momento, ele popula a tabela com as entradas disponíveis. Os códigos também da CEST. A CEST fica lá, mas ela está um betac. Também uma tabelinha que é carregada lá. Ela é criada nesse momento, a partir de uma tabelinha do Excel. Então, está aqui as informações que serão criadas. Aí temos a atribuição do NCM com a CEST. Temos também aquela tabelinha de determinação do tipo de item de nota fiscal a partir da fatura. Quando você tem o tipo de item do pedido e o tipo de item de nota. Se você não lembra, deixa eu mostrar aqui no sistema. Só um instantinho. Vou acessar aqui a J1BTAC. Essa tabela que eu estou falando é essa daqui. Devisão de fatura. Categoria de linha da invoice verification. Está aqui. Essa tabelinha aqui é carregada também a partir, então, aqui do nosso building block 2 TE. Também essa tabela é populada a partir daqui. Também aquela configuração onde você diz que os movimentos, o item da nota fiscal é estatístico a partir do movimento de mercadoria. Também temos essa configuração feita aqui. Configurações do ICMS partilha. A tabelinha, então, é carregada. Mais um match code. Dos tipos estatísticos para cenários específicos. Também a tabela é carregada a partir daqui. E depois, ainda temos a criação dos IVA, ok? A partir do esquema de cálculo ABRX1. Você sabe o que é o esquema de cálculo ABRX01? Sabe o que é? Então, é o esquema de cálculo que você trabalha quando você estiver ativando o TAS. O TAS vai ser um assunto que nós vamos falar em um outro vídeo, tá? Mas, nesse momento, se você estiver usando a solução de TAS, TAS, Nesse momento, o sistema irá ser alimentado, né? Esse building block irá criar os IVA deste esquema de cálculo, ok? Então, aqui são os IVA que serão criados e as condições que serão ativadas para cada um desses IVA. A partir daqui, a gente começa a entrar nas atividades de SD. Temos aqui várias atividades de SD, vários customizing, criação dos tipos de itens, as atribuições. Então, daqui para frente, a gente fala bastante de SD. Então, de repente, para um consultor de SD, vale a pena dar uma olhada com mais carinho, com mais atenção em cima desse building block. E também para o MM, né? Pois temos ali algumas informações que são relevantes. Ok? Legal, gente? Então, é isso. Esse era o documento que nós estamos apresentando. É o building block Nota Fiscal Brasil Extended. É o 2TF. Mais uma vez, reforça. Dá uma olhada, dá uma lida nesse material, nesse documento. Baixa esse documento e dá uma lida com mais atenção. Tá bom? Por agora, agradeço mais uma vez a atenção e espero que essas informações possam colaborar com o seu dia a dia. Um grande abraço e até breve. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.